Música para a criança Somo bebê e peixe Trabalhamos juntos O melhor novo amigo Encontramos novo amigo Na baleia vamos nós Temos que chegar a tempo Um dia surpresa preparar Tocando, trabalhamos juntos Que infeliz, vamos dançar O caminho que vai dançar Não vai se preocupar Chegaremos bem a tempo Vão cantar todos juntos A cidade é o chayeme Onde a dança não tem fim Os cowboys estão em nossa boca Você vê que vamos, tô de mim Sei que o sol está se pondo Você tem que chegar O meu amigo vai gostar Vai eitar, vai, vai gostar Pra caminhar, como vai dançar Não vai se preocupar Chegaremos bem a tempo Vão por mim, pode apostar Vão por mim, pode apostar Vão por mim, pode apostar O que é isso?